O Auxílio Brasil agora é permanente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nessa quarta-feira o projeto de lei que garante o benefício para além de dezembro deste ano e estabelece também o piso de 400 reais. O ministro da Cidadania destacou a garantia de inclusão para mais de 18 milhões de famílias. O maior programa de transferência de renda da história do país é um programa que, para além de uma proteção social, ele vem trazer o que chamamos de liberdade ao beneficiário. Então, a palavra que pode resumir bem aquilo que o presidente Bolsonaro nos pediu foi que a gente ajudasse aqueles que mais precisem, mas, acima de tudo, não mantivesse o povo brasileiro aprisionado a um programa em transferência de renda.